Cinco e meia da madrugada, nossa equipe já está nas ruas aqui da capital maranhense, nesta semana está aí quase começando o carnaval. Olha só a quantidade de viaturas da Polícia Militar aqui. Essa aqui é do grupo Tático Móvel, do 8º BPM. Mais atrás, tem a viatura da Companhia da Polícia Rodoviária Estadual. Essa viatura veio para cá para fazer um teste da companhia da Polícia Rodoviária Federal de Maranhense. Vamos pegar um pouquinho aqui para a gente mostrar o que está acontecendo aqui para você ter uma ideia. A Polícia Militar foi avisada que uma pessoa embriagada dirigindo um automóvel nesta região do Calhau, aqui na rotatória que dá acesso exatamente ao quartel da Polícia Militar, a rotatória do quartel da Pê. A pessoa foi presa, está aqui detida, identificada como o vivo de Ribamar Borges Vieira, filho, está aqui em pé com muita dificuldade. Os policiais estão aqui tentando fazer o teste do barfômetro, mas não conseguem fazer o que ele não quer fazer. O carro foi parado. O carro é esse aí? É esse aí, eu quero saber se foi roubado ou não, porque eu tenho que fazer. Hein? Porque vai fazer a vistoria. A vistoria. O senhor está vindo de onde? Justamente. Eu? É. Eu estou vindo de uma bebedeira. Bebeu bem? Sim, pai. E tu? Tu está trabalhando, eu sei. Agora a questão é a seguinte, a questão é que você não pode debochar do militar, de um cara que sai para trabalhar, que passa o dia todinho para beber. Aí pode chegar agora, mano, a Deus, se abordado. Estava bebendo? Estava bebendo aonde? Tu sabe quem é, Rivo. Tu não sabe nem quem é Rivo, rapaz. Quem é? Rivo é quem paga imposto. Então, vamos parar por aí. Agora eu te pergunto o seguinte, pergunto o seguinte, você está vindo de onde? Eu, bêbado, parei meu carro bem aqui, o carro chegou aqui e disse o seguinte, rapaz, eu estou aqui, eu cheguei e disse assim, rapaz, meu carro está bem aqui. E meu carro está pago em 2016. Está dirigindo bêbado, não é um risco, não? Pô, que coisa linda, está dirigindo, falando isso, né? Faz essa palhaçada pra ti. Pois é, essa é a situação. É uma tristeza, né? Você mostrar um vídeo disso. É no momento que antecede o carnaval. Ele fez o teste da forma. Não tem a condição de pagar. Me recusou, mas aí é comprovadamente, né? Comprar, compradar, 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 vende. Eu paguei, foi à vista. O estado de... 16 mil, está aí, está pago. E aí, nesse caso aí? Então, prestei aqui um termo, uma aplicação, na qual vai ser encaminhado a delegacia, a delegada Boas Vieiras, a cabida. Pois é, ele foi identificado como o vivo de Ribamar, Boas Vieiras Filho, né? Sim, sim. Ele fala a profissão, não? Não, não, não. Vou fazer ainda... A qual é a questão? Vou fazer as perguntas pra ele aí, então, prestei aqui o preliminado. Qual é a patente? Sargento Carlos. Sargento Carlos, me diga uma coisa, como é que é? Como é que o senhor classifica um fato desse aí? É um risco, né? É um risco, né? É um risco da sociedade. Pra ele também, né? Com certeza. Além de botar a vida dele em risco, bota a vida da sociedade também, né? É, senhor professor. Pois é, obrigado a vocês da Polícia Militar, obrigado a todas as pessoas aqui da Polícia Militar. Então, esta é a situação, segundo o comandante da PM, esse tipo de trabalho vai continuar aqui na ilha, em qualquer parte do Maranhão, exatamente pra tentar evitar acidentes graves, né? Uma pessoa dessa, embriagada, segundo disse o próprio sargento Carlos, pode provocar um acidente grave, tirar a vida de uma pessoa dele mesmo. Um embriagado através do celular PEBA desse aqui? Ô, rapazi! Ô, rapazi!